Durante todo o mês de outubro, a sociedade discute sobre o câncer de mama. Prevenção, diagnóstico, alertas, tudo entra em pauta. Mas você sabia que o câncer de mama pode ter causas genéticas e também ainda afetar homens? É o que você confere na reportagem. Seu Cleo teve diagnóstico de câncer de mama masculino em 2013. A doença é um forte indício de câncer genético. Em tratamento no hospital de clínicas, passou a ter também o acompanhamento do grupo de oncogenética do hospital. Com isso, seus familiares puderam fazer o teste que detecta a predisposição genética ao câncer e permite estratégias de prevenção antes mesmo que a doença se manifeste. Uma de suas filhas testou positivo e já está em tratamento. A possibilidade de livrar seus filhos do mesmo sofrimento seu e de seus antepassados é um alívio. Eu sinto gratificado sobre esse ponto do hospital, o pessoal dá essa força para a gente aqui. A doutora Patrícia Prola é a coordenadora da área de oncogenética do hospital de clínicas. O teste é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento de estudos do grupo, mas não é pago pelo SUS. Agora, uma parceria com uma indústria de azeite de oliva vai repassar parte das vendas do produto para essa área de pesquisa. Através dessa parceria de doação, então, a gente espera ter um recurso adicional que permita a gente testar mais pessoas. Se possível, a gente vai continuar com as pesquisas, se tiver recurso. E além das pesquisas, a gente conseguir complementar os testes que faltam com essas doações. E claro que a nossa meta é que algum dia a gente possa realmente ter o SUS incorporando essa tecnologia para a prevenção. 10 a 15% dos casos de câncer estão ligados à genética. O histórico familiar é um indicativo, mas em casos bem específicos. Uma história familiar muito importante, tanto materna quanto paterna. A história paterna conta da mesma forma. Então, assim, eu tive um câncer de mama, minha mãe teve, minha prima teve, minha avó teve. Então, isso sempre tem que levantar suspeita e o médico que está acompanhando aquela paciente, seja um ginecologista, um mastologista, um oncologista, tem que pensar que isso possa ser editar e encaminhar para uma avaliação. O teste que detecta a predisposição genética ao câncer ficou conhecido do grande público quando a atriz Angelina Jolie realizou mastectomia depois de testar positivo. O exame está disponível em laboratórios privados ou conveniados e pode chegar a custar até 5 mil reais.